Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não entendi o que isso아요 Eles não entendi o que isso Tudo bem? Eu não entendi o que eles muitos não estão isolados Descaduado E aí... Por que eles não conseguem dar um fogão? Não importa... Isso é um lugar só Isso! Nessa coisa? Nessa coisa Mas você não tem que trabalhar Isso é bom dia lhe Michael seiose man sair mas ia pousar que você não se quer não precisa de tente que é isso? é isso aí é isso aí não é muito bocadinho com certeza só não interference nem podeoffagem não está muito parado não é muito bom vamos lá no personer não é muito diferente aqui é isso aí não é isso aí, você trabalhou aqui? não é simpon, olha aí a fecha que pratico CRTV oh não oi 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 quando praticam oi quando praticam não sei eu não sei se RTV oi 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 que não é que praticam no site oi oi se RTV como se botar oi 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 eu não sei oi 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 o mano oi 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 hana езo não é hoje em a pinta paki Profesor ya sumacumlah sumacumlah apa-apa ilumina sel ibu ku motor iya sumacumlah nilai ku,3 berapa gitu jadi ipku,3 berapa gitu berapa nih mirau peranek dongane singarepe aku biar jaman kuliah ragu-rageran karena rektor wah itu jadi mahasiswa rapi aku ini berdebat berdiplomasi ini penting loh ya mesti ini nggak ada dasar kebenaran kalau kuliah enak tak bayar separuh mureng-mureng aku biar ini kuliah yang fakultas ilmu sosial dan ilmu politik akhirnya tak bayar separuh mureng-mureng soalnya aku melu ilmu sosial atau orang melu politik gimana? tapi aku melu ilmu sosial tapi orang melu politiknya di bayar separuh aku ini penting lebih penting itu baru generasi muda yang ada Siti itu ya Siti Maisaro tapi ini paca ini ibu ini bareng ya dosen dong ibu ini dosen rumah kamu, ibu Siti rumah kamu apa? dosen yang di tanduk loh dosen dong? dosen dong? dosen dong? dosen dong? dosen dong ya dosen dong? ibu ini kreatif, ibu ini jodoh, ibu ini buka sering, ibu ini biasa, ibu ini bodoh, ibu ini apa? ibu ini, ibu ini nganggur, apa-apa, ibu ini pulang-pulang-pulang, ibu ini ibu ini kebaikan di bulan kuasa ini ibu ini, ibu ini malah kebaikan di pasar, padahal aku tidak merasa kebaikan itu ada di mana-mana, ibu ini harus kebaikan ada di mana-mana, salah satunya termasuk di pasar kok bisa? ibu ini, ibu ini bisa berapa? ibu itu kebaikan, ibu ini itu barang yang mengapai, ini kalau di rumah itu rapi ibu ini, ibu ini ibu ini kebaikan itu karena ada di mana-mana di rumah ibu ini, ibu ini, ibu ini anggar posong ini, itu ada yang mengumum sholah, ngaji, ada yang ini penting itu masih joga awah tak ya, ibu ini atau kebaikan itu, contohnya ini ini yang bicara saja dijoga tingkah lagunya dijoga ya, tak? adinya supaya di luar orangnya, orang berkairah orang ini, ya dijoga itu itu terjadi Ah, tinha��라고요 Eu elsiti um eu estou presidintegrado Eu li mengemoni me Jagua E o que é o meu j Big brother? Eu estou presidímido Eu não posso January Eu gewordenizmente Eu e joitung E agora eu não consigo Komкой Eu não consigo Eu acho que eu não posso falar Acabem falando, realmente não posso dizer A�ha, me facing your mind Com certeza, temos que falarem Eu tinha para mim Eu cerveja Aparelamento em dia Se SCHOOL Entendeu em dia oíyayayaa é... me entendi euUN oí euati eu eu isso eu eu e eu eu quando eu eu não é uma coisa que sim não é muito maior isso é licença então que os te daram se baseira que é muito importante eu não acredito que não fui desprezada não fui desprezada display isso é um Lewis isso é um problema o.a.a.p não é o que é? o.a.p o.a.p não é o.a.g então agora eu quero fone eu ser mais boa Bowl ebem tengah né o mais de aéreo sepatu ano agora no-no-dia o te-mas é esse wii was kagol grabbeda eu Boa eu 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 Não há nada. Me inteira. Eu fiquei muito tempo aqui Sim... Freчик meia? Tampa 56 milhaları ali? Hahahaha E ai. A ver, olha trabalha muito de forma. Uma coisa negra A pessoa tem? Está nisso Como se você vai essa nos Bruja e o que a gente vai ter feito, eu tenho que ter feito cabelo merado, eu tenho que ter feito cabelo merado, eu tenho que ter feito cabelo merado. Eu não tenho certeza. Todos os grupos da Udani quisessem sejam bem-vindos, os mandamentos de bairros. Oh, my God.